Jornal da Manhã. Seis e cinquenta e oito. Repita. Seis e cinquenta e oito. Olá, bom dia, você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, hoje é segunda-feira, nove de janeiro dois mil e vinte e três. Hoje é o dia do Fico e também é o dia do astronauta. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, dezenove graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, também em nossa parte do Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Manifestantes invadiram ontem o Congresso Nacional Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Cerca de trezentas pessoas foram presas após a invasão. O presidente Luiz Nassu Lula da Silva anunciou intervenção na área de segurança pública no governo do Distrito Federal até o dia trinta e um de janeiro e também o ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre Moraes afastou o governador do Distrito Federal Ibanez Rocha por noventa dias. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Banco Central alerta para golpes relativos a valores a receber. Rodízio de carros em São Paulo volta a vigorar hoje. Canteiros centrais são removidos para melhorar fluxo no acesso à Zona Norte de São José dos Campos. Prefeitura distribui manual de boas práticas náuticas em Caraguatatuba. São José dos Campos abre hoje novo cadastro para a vacina Pfizer Baby. Eleitores que não votaram no segundo turno tem até hoje para justificar a ausência. Morre Roberto Dinamite maior ídolo da história do vago. Zidane recusa convite para ser técnico da seleção brasileira. está no ar o Jornal da Manhã. Sete horas. Repita. Sete horas. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos principais nos pontos de venda ou então no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Leite Cooper. Oferecimento também de Vision Colinas. Realização a Ribeira em empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas três minutos. Repita. Sete três. Manifestantes invadiram ontem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal STF em Brasília. A invasão começou após a barreira formada por policiais militares na esplanada dos ministérios que estava fechada ter sido rompida. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido com os manifestantes ocupando rampa e soltando foguetes. Depois eles quebraram vidro do salão do Congresso e danificaram o plenário da casa. Após a depredação no Congresso, eles invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. No STF quebraram vidros, imóveis. Após os ataques, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou a intervenção na área de segurança pública do governo do Distrito Federal. Segundo o decreto, o prazo da intervenção vai até trinta e um de janeiro. Essa intervenção está limitada à área de segurança pública, com o objetivo de conter o grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal, marcado pela violência contra prédios públicos, disse Lula durante viagem que fez araraquara. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta madrugada o afastamento de Banês Rocha do MDB da sua função de governador do Distrito Federal por noventa dias. Mais cedo, o ministro havia chamado as invasões de desprezíveis e Banês chegou a publicar um vídeo pedindo desculpas ao presidente pelos crimes que ocorreram em Brasília, sem que houvesse ações de prevenção da polícia, bem como ação eficaz e rápida para encerrar os atos. A polícia do Distrito Federal afirmou que cerca de trezentas pessoas foram presas. Durante a noite de ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre a invasão ao Congresso Nacional. Em seu Twitter, Bolsonaro disse que depredações e invasões de prédios não fazem parte da democracia. Ele equiparou a o acontecimento com manifestações da esquerda em dois mil e treze e dois mil e dezessete e no fim repudiou as acusações feitas pelo presidente Lula de que ele estaria incitando os manifestantes a invadir o Planalto. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a barbárie de ontem é feito direto da irresponsabilidade de todos que apoiam, financiam ou se omitem diante de atos antidemocráticos. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a BERT, repudiou a violência provocada por pessoas que invadiram os prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto e agrediram jornalistas que trabalhavam na cobertura dos atos antidemocráticos. Segundo a entidade, as invasões e atos de depredação a prédios públicos, assim como os ataques aos profissionais da comunicação, são uma afronta à democracia e à Constituição brasileira. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifestou contrário à invasão e disse que não vai admitir isso em São Paulo mesmo, tendo a Avenida 23 de maio interditada. O vice-governador, Felício Ramut, afirmou que manifestações populares são um grande sinal de alerta para governos democráticos, desde que sejam feitas com ordem e respeito às pessoas e ao patrimônio público. Felício disse ainda que os atos de ontem lembraram as antigas invasões e depredações do MST e MLST no Congresso e Ministérios. O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, também repudiou os atos e disse que acredita na democracia do diálogo e do respeito. Ele afirmou ainda que toda manifestação pacífica é legítima e deve ser respeitada, mas não o que assistimos em Brasília. Na verdade, o Congresso, o Palácio Planalto, também o Supremo Tribunal Federal hoje, não terão expediente e somente funcionários convocados poderão entrar aos recintos em Brasília. A Prefeitura de São José dos Campos iniciou um pacote de obras na Avenida Lineu de Moura, corredor de acesso ao Urba Nova, na região oeste da cidade. Com investimento previsto de 15,8 milhões de reais, o serviço será executado pela Urbana. Trata-se de várias ações entre as rotatórias do Termas e Jardim do Golfe. Haverá requalificação da rotatória deste condomínio com alargamento da extensão para que a utilização dela seja confortável e sem parada. Assim, não haverá mais o cruzamento que ocorre hoje entre os veículos que saem do Jardim do Golfe e da Associação Esportiva São José e os que estão transitando em direção ao Urba Nova. Afim de reduzir a quantidade de veículos que vão utilizar a nova rotatória alongada, será implantado um novo retorno antes do Jardim do Golfe, dividindo o fluxo viário conforme interesse de destino. O ministro da Educação Camilo Santana viralizou nas redes sociais na sexta-feira após dizer que o resultado da soma de oito mais quatro é onze, em vez de dizer doze o valor correto. Na ocasião o ministro anunciava em entrevista coletiva à imprensa o secretariado que fará parte do Ministério da Educação. E fez a soma do número de homens e de mulheres da pasta. E nove pessoas foram resgatadas na tarde de sábado após a lanche em que estavam pegar fogo em alto mar na praia de Paúba em São Sebastião. De acordo com o grupamento de bombeiros marítimos, nenhuma pessoa ficou ferida. Treze embarcações foram utilizadas para fazer o resgate dos tripulantes. Outras embarcações que estavam próximas do acidente também deram apoio às equipes. A embarcação deixava a praia de Paúba para fazer passeios em ilhas próximas. As causas do acidente ainda serão apuradas. Já em Ubatuba, um casal e duas crianças ficaram feridas após dois barcos colidirem na tarde de sábado. As vítimas estavam em um dos barcos e precisaram ser levadas para o hospital. De acordo com o SAMU, todas tiveram ferimentos leves. O acidente foi na praia do Lázaro. As causas do acidente ainda serão apuradas. E o concurso da Mega Sena foi realizado na noite de sábado em São Paulo e o prêmio principal acumulou novamente e deve chegar a doze milhões e meio de reais do sorteio que acontece amanhã. As dezenas sorteadas foram zero cinco, vinte e quatro, vinte e cinco, trinta e três, trinta e oito e quarenta e um. Repita. Zero cinco, vinte e quatro, vinte e cinco, trinta e três, trinta e oito e quarenta e um. Sessenta e duas apostas acertaram cinco números e levaram quarenta e três mil reais cada. Já quatro mil apostadores acertaram quatro números e levaram oitocentos reais cada. A Mega Sena terá três sorteios nesta semana, amanhã, quinta-feira e sábado. A medida é para que a Mega da Virada seja sempre um sorteio com número redondo. Já um apostador de São José dos Campos acertou a terceira faixa de premiação da Loteria Federal na noite de sábado. Ele vai levar para casa o valor de vinte e quatro mil reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, ele comprou o bilhete na lotérica Casa da Sorte, no centro da cidade. Pra mulher, parece que hoje o pessoal já tá retornando ao trabalho depois do do Natal, Ano Novo, um pedacinho de férias, né? E parece que hoje o trânsito é um pouco mais complicado. Tô certo ou tô errado? Vamos dizer que está parcialmente correto, Clemente. Tanto que o rodízio já não tem mais em São Paulo, mas vamos vamos dar todos os detalhes agora. A parte que cê tá certo, Clemente, que já tem lentidão pela rodovia Presidente Dutra lá no trecho de Guarulhos, isso aí já voltou ao normal, entre aspas aí, né? A gente tem tráfego fluindo com lentidão em Guarulhos, na pista expressa, quilômetro duzentos e nove, no sentido São Paulo, depois na pista marginal tem aquelas obras, né? Em dois pontos, quilômetro duzentos e quatorze e duzentos e dezoito, também no sentido São Paulo, já tá complicado por lá hoje e tem mais um ponto com lentidão ainda no trecho de Guarulhos, quilômetro duzentos e vinte e três pela pista marginal. A chegada a São Paulo pela Dutra tem trânsito intenso também na pista marginal a partir do quilômetro duzentos e vinte e sete. A rodovia Ailton Sena também já tem lentidão ali no trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro vinte e três, problema por lá também é excesso de veículos no sentido São Paulo, segundo informa a concessionária e como a gente comentou, né? O rodízio de veículos em São Paulo volta ativa a partir de hoje. Então fica atento aí na placa do seu carro antes de ir pra São Paulo. Hoje não circulam as placas de finais um e dois. Exatamente. O corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba, pelo menos nesse momento, segue com trânsito livre. Agora, outra coisa que também é máxima nessa manhã, Clemente, ouvintes aqui do Jornal da Manhã, é pista molhada. A gente tem chuva pra tudo quanto é lado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito flui bem, mas tem tempo nublado, tem trechos com neblina, atrapalha a visibilidade, principalmente ali próximo do túnel, o acesso ali a Santo Antônio do Pinhal, o motorista tem que reduzir a velocidade porque realmente a a neblina atrapalha e muito a visibilidade nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com a mesma condição. Trânsito livre, nesse sentido o motorista não enfrenta problemas, mas tem pistas molhadas, tem trechos com chuva, chegada a Ubatuba com chuva nesse momento, no trecho de Planalto da Tamoios também tem pontos com neblina, ou seja, se você vai pegar a estrada esta manhã, vá com muita atenção. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Labela, seguem com o tempo normal de espera, trinta minutos pra embarque em ambos os sentidos, tempo nublado por lá, mas pelo menos hoje está fluindo normalmente, não tá aquela confusão que a gente viu a semana passada. Hoje quando é feita tranquila lá hoje? É, cê viu que coisa. Ida e vinda. Exatamente, mas eu acho que você matou a parada, tem muita gente que acabou o recesso de final de ano e o pessoal já voltou, né? Então, o problema de Ilha Bela, principalmente no sentido de quem vinha da ilha pro continente, era o pessoal que já tava indo embora, Clemente. Se você queria passear e não foi por causa da Ilha Bela, o trânsito complicado, a hora é agora. Exato, se tiver, né, folga nesse momento, aproveite. É só não ligar pro tempo nublado, pra chuva e boa viagem. Dá pra ficar dentro de casa, tomar um vinhozinho, tem várias alternativas. Não sai mesmo. Vamos lá. Ora, sete quatorze. Repita. Sete quatorze. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários, assistência médica, poli em saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove quatro dois, dois mil e leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Sete dezessete minutos. Repita. Sete dezessete. O aumento no número de consultas sobre falsas mensagens relativas ao sistema valores a receber fez o Banco Central emitir um alerta. A autoridade monetária recomendou uma série de medidas para evitar cair em golpes. Segundo o Banco Central, o serviço de atendimento ao cidadão tem recebido volume quatro vezes maior que a média de consultas sobre informações inverídicas. De acordo com a autoridade monetária, grande parte das falsas mensagens passaram a circular na internet nos últimos dias. Informações oficiais sobre valores a receber e sobre a consulta ao sistema são divulgadas apenas no site do Banco Central e nas redes oficiais do órgão, jamais por aplicativos de mensagens ou SMS. O Banco Central esclareceu que a consulta a valores esquecidos está suspensa desde abril. Apesar das instituições financeiras recomeçarem a enviar dados em janeiro, a reabertura das consultas e dos saques continua sem previsão de retornos. Prazer que é mestre aí em informática e em tecnologia, eu sou meio analfabeto disso aí. Mestre, cê tá sendo gentil demais. Mestre, você está sendo gentil demais. Você manja muito bem. Um pouquinho, um pouquinho. Tecnologia, até agora não inventaram o sistema pra bloquear logo de cara quando se manda uma mensagem falsa, né? De repente, já trava o celular do cidadão, já manda pra Polícia Federal e apurar, seja na Federal, a Interpol e segurar tudo, porque é impressionante, né? Que tem de golpe e até agora ninguém inventou o sistema pra travar isso e punir esses elementos. Clemente, infelizmente, isso não tem como ser feito. Falando assim, de forma bem direta e bem objetiva, porque o que acontece? Vamos ficar em recesso em Santa Braga uns 15 dias. Desliga celular. Não, mas é sério, infelizmente, o que acontece? Essa condição, principalmente quando a gente fala de golpes, né? Quando a gente fala de maus elementos, eles são muito criativos. Então, pra cada ferramenta que é criada com o objetivo de bloquear, eles conseguem criar uma nova ferramenta que pula o bloqueio da ferramenta anterior. E é uma briga de gato e rato. E, principalmente, eu acho que o grande problema, até em relação a essa notícia que a gente acabou de dar, o grande problema chama-se ser humano. Porque o que acontece? É, normalmente, esses golpistas jogam muito com a questão do ser humano, né? Daquela, ah, tem o dinheiro pra receber, ah, o preço tá mais em conta, e exatamente com isso que eles jogam. Na verdade, uma coisa que sempre existiu, cê lembra do pessoal, né? Que fazia aquele, nossa, isso faz tempo, hein? Eu não vivi essa época, eu só vi isso nos filmes. Aquele negócio das três bolinhas que ficavam embaixo dos copinhos e o cara ficava na praça, não, aqui, não sei o R$10,00 aqui. Meu, só mudou o jeito de dar o golpe. Hoje, eles não precisam nem sair de casa. Mas, infelizmente, a melhor maneira é o seguinte, uma informação, seja por SMS, por grupo de WhatsApp, aquele link que chega sem nada, ah, tem um dinheiro, ah, tem um preço, simplesmente deleta, ignora. É a velha máxima, quando a esmola é grande demais, o santo tem que desconfiar. Essa é a melhor proteção, Clemente. Como disse o Léo Moreno, né? Em briga de gato e rato, o rato leva vantagem. É, nesse caso aí, na maior parte das vezes, viu? O rodízio municipal de carros volta a vigorar na cidade de São Paulo hoje. A liberação começou logo após o Natal, no dia vinte e seis de dezembro, por conta do baixo fluxo de veículos, nos últimos dias do mês de dezembro e início do mês de janeiro, em razão das férias escolares. Conforme formações da companhia de engenharia de tráfego, os caminhões continuaram com as restrições de trânsito em algumas regiões da cidade. A restrição é válida das sete às dez da manhã e entre cinco da tarde e oito da noite. Hoje, não circulam os veículos com placas finais um e dois. São José dos Campos iniciou nova obra para melhorar o fluxo de veículos na Avenida Sebastião Gualberto, principal corredor de acesso à região norte da cidade. O canteiro central das avenidas Sebastião Gualberto e João Marçom será demolido para possibilitar operações de trânsito como faixas reversíveis nos horários de pico da manhã e da tarde. O trecho de obras vai do viaduto João Alves Cardoso, acesso à Avenida Olivo Gomes, até a rotatória com a Avenida Juscelino Kubitschek, em um trajeto de cerca de um quilômetro e oitocentos metros. A obra está sendo realizada pela Urban, urbanizadora municipal. A área está sinalizada e agentes da mobilidade dão apoio à operação orientando os motoristas. O valor da obra é de um milhão e noventa e oito mil reais e o prazo de conclusão é de três meses. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na sexta-feira que o governo tem uma tarefa árdua, mas nobre, pregou boa relação com o Congresso e União para acabar com as brigas familiares. Ele também cobrou respeito ao meio ambiente, as leis e a Constituição. Lula deu as declarações durante pronunciamento na abertura da primeira reunião ministerial de seu terceiro mandato como presidente. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, todos os trinta e sete ministros participaram da reunião. O encontro que começou pela manhã encerrou-se no meio da tarde. Sem mencionar nenhum ministro especificamente, Lula afirmou que não deixará nenhum dos titulares das pastas no meio da estrada ao longo do governo. Ele disse respeitar as indicações políticas que levaram ministros ao governo, mas ressaltou que quem fizer algo errado será convidado a se retirar. E trabalhador demitido que tiver mais de cinquenta anos pode passar a ter direito a oito parcelas do seguro-desemprego. Projeto prevê aumento das parcelas do seguro-desemprego para quem tem mais de cinquenta anos de idade. Elas passariam de cinco para oito nos casos em que o trabalhador for demitido sem justa causa. Para ter direito, será preciso comprovar vínculo empregatício de pelo menos vinte e quatro meses. O objetivo do Projeto de Lei dois mil setecentos e sessenta e um de dois mil e vinte e dois é reduzir o impacto da demissão para quem já chegou ou está próximo da terceira idade. Também pretende contribuir para que o trabalhador tenha mais tempo para buscar uma nova qualificação. De acordo com a agência Câmara, a proposta tramita em caráter conclusivo. Ela será analisada por três comissões de trabalho, de administração e serviço público, de finanças e tributação e de constituição e justiça e de cidadania da Rádio dois. Siga aí que Maia. Sete horas vinte e quatro minutos. Repita. Sete vinte e quatro. Eleitores que não votaram no segundo turno das eleições do ano passado tem até hoje para justificar a ausência. Nesse caso é necessário que o interessado encaminhe um documento que comprove o motivo que o impediu de votar. Os pedidos de justificativa podem ser feitos pelo aplicativo e título pelo sistema justifica ou nos cartórios eleitorais. Foi publicado na sexta-feira o edital de abertura do concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Ao todo serão trezentas vagas para o cargo de juiz do trabalho substituto em todo o país com salário de trinta e dois mil reais. As inscrições podem ser feitas a partir de hoje até quinze de fevereiro via internet e o valor da taxa de inscrição é de trezentos e vinte reais. O candidato deve ser bacharel em direito e ter exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos. Cinco por cento das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência e vinte por cento a candidatos autodeclarados negros. A prova objetiva seletiva está prevista para quatorze de maio e será aplicada nas vinte e quatro cidades-sedes dos tribunais regionais do trabalho. Caraguatatuba iniciou na semana passada a entrega de um manual de boas práticas para os profissionais credenciados que atuam com embarcações turísticas e equipamentos recreativos no município. O objetivo é reforçar e divulgar as principais normas disciplinadoras que regulamentam a exploração comercial das atividades náuticas nas praias da cidade. Segundo a Secretaria de Urbanismo, a iniciativa visa ainda proteger moradores e turistas de eventuais irregularidades. O material impresso está sendo entregue para cada um dos trinta empresários credenciados para exercício de dois mil e vinte e três a dois mil e vinte e cinco. Além disso, a Prefeitura irá disponibilizar o manual para as marinas e garagens náuticas. O conteúdo também pode ser consultado no site da Prefeitura. E prazo para pedir dispensa do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD dois mil e vinte e dois, termina em vinte de janeiro. Estudantes ou instituições de ensino superior podem fazer a solicitação na plataforma do sistema ENAD. Em ambos os casos é necessário comprovar com documentação o motivo que justificou a ausência e preencher o questionário do estudante. O exame foi aplicado em vinte e sete de novembro em todo o país. Entre os motivos para justificar a ausência estão acidente, assalto, casamento, extravio de documento de identificação, inclusive por furto ou roubo, luto, questões de saúde, maternidade ou paternidade, compromissos profissionais e privação de liberdade. A Prefeitura de São José dos Campos vai lançar uma nova feira livre noturna na cidade, dessa vez no centro da juventude na região sul. A nova feira começa a funcionar no dia sete de fevereiro. Estão previstas trinta e oito barracas com produtos como frutas, verduras, legumes, frios, pastel, caldo de cana, ovos, doces e também comidas típicas. As barracas serão instaladas em frente à entrada principal do centro da juventude ao lado da pista de skate. A feira será realizada todas as terças-feiras das cinco da tarde às dez da noite. A nova feira livre do centro da juventude será a terceira noturna. Já existem feiras noturnas no Jardim Satélite, na Rua Antares, às sextas-feiras e em frente ao Parque da Cidade, às quartas-feiras. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens durante o dia em toda a região. Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira terão períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Máximas previstas pra hoje, São José dos Campos e Caraguatatuba devem ficar aí nos vinte e cinco graus e Campos do Jordão não passa dos vinte e um graus de temperatura máxima. Nesse momento, em São José dos Campos, temos vinte graus. Sete e vinte e oito. Repita. Sete e vinte e oito. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica, Policlin, saúde. Preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e Visian Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Sete horas trinta e dois minutos. Repita. Sete e trinta e dois. As montadoras produziram onze vírgula três por cento menos em dezembro no Brasil na comparação com novembro, enquanto as vendas avançaram seis vírgula três por cento na mesma comparação, segundo dados divulgados na sexta-feira pela associação que representa o setor, a a produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no mês passado somou cento e noventa e uma mil e quinhentas unidades, uma queda de nove vírgula dois por cento em relação a dezembro de dois mil e vinte e um. Como isso em todo dois mil e vinte e dois, o volume montado foi de dois milhões e trinta e sete mil veículos, alta de cinco vírgula quatro por cento sobre o ano anterior. Já os emplacamentos totalizaram duzentas e dezesseis mil e novecentas unidades em dezembro, fechando o ano em dois milhões e cem mil veículos, uma queda de zero vírgula sete por cento ante dois mil e vinte e um. A Anfávia informou ainda que as exportações no ano passado tiveram expansão de vinte e sete vírgula oito por cento. E o índice de variação de aluguéis residenciais e VAR calculado pela fundação Getúlio Vargas, a FGV, acumulou alta de oito vírgula vinte e cinco por cento em dois mil e vinte e dois. No ano anterior, o indicador havia fechado com deflação, queda de preços de zero vírgula sessenta e um por cento. O índice é calculado com base em preços coletados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Belo Horizonte apresentou o maior índice de inflação em dois mil e vinte e dois, com taxa de onze vírgula trinta e um por cento, depois de registrar aumento de preços um vírgula quarenta e seis por cento em dois mil e vinte e um. São Paulo aparece em seguida com taxa de sete vírgula oitenta por cento, depois de uma deflação de um vírgula oitenta e três por cento no ano anterior. No Rio de Janeiro, os aluguéis ficaram oito vírgula trinta e quatro por cento mais caros em dois mil e vinte e dois, depois de uma inflação de zero vírgula quarenta e seis por cento. Em dezembro de dois mil e vinte e dois, o IVAR teve deflação de um vírgula dezenove por cento, mais intensa do que a queda de preços de zero vírgula trinta e seis por cento no mês anterior. E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou na última sexta-feira em forte alta, impulsionada por dados que sugeriram uma desaceleração da economia dos Estados Unidos, o que alivia a pressão por novos aumentos dos juros. O Dow Jones subiu dois vírgula treze por cento, fechou em trinta e três mil seiscentos e trinta pontos e o Nasdaq dois vírgula cinquenta e seis por cento a dez mil quinhentas e sessenta e nove unidades. Aqui no Brasil, na última sexta-feira, euro fechou cotado a cinco reais e cinquenta e sete centavos com queda de um vírgula zero cinco por cento. O dólar comercial à vista perdeu também, caiu dois vírgula treze por cento na sexta e fechou a cinco reais e vinte e três centavos na venda. O Ibovespa fechou em alta de um vírgula vinte e três por cento aos cento e oito mil novecentos e sessenta e três pontos. Sete e trinta e cinco. Repita. Sete e trinta e cinco. E saques da poupança chegaram a nível recorde em dois mil vinte e dois e superaram os depósitos em cento e três bilhões e duzentos e trinta milhões de reais. É a maior retirada desde que o acompanhamento começou a ser feito pelo Banco Central em mil novecentos e noventa e cinco. Levantamento da instituição mostra que o valor total dos saques foi de três trilhões setecentos e trinta e cinco bilhões de reais. Já os depósitos somaram três trilhões seis centos e trinta e dois bilhões de reais no ano passado. A poupança já tinha registrado resultado negativo em dois mil e vinte e um de trinta e cinco bilhões quatrocentos e noventa e sete milhões em retiradas superiores aos depósitos. Já em dezembro de dois mil e vinte e dois teve saldo positivo de seis bilhões duzentos e vinte e cinco milhões de reais. E a secretária de vigilância em saúde do Ministério da Saúde até o Maciel disse na sexta-feira que há desabastecimento de vacinas pediátricas infantis contra a covid no país. Mas que a pasta está em negociação a Pfizer para antecipar as entregas de imunizantes previstas para o fim deste mês. Os estoques para o público acima de doze anos estão em dia. Segundo ela, há em torno de três milhões de vacinas para crianças de seis meses a quatro anos previstas para ser entregues pela Pfizer até o fim de janeiro e a pasta já está em negociação com o laboratório para adiantar a entrega. Para o público de cinco a onze anos também tem cerca de quatro milhões e meio de doses da Pfizer pediátrica que a secretaria tenta antecipar o prazo de entrega. Agora sete horas trinta e sete minutos. Repita. Sete e trinta e sete. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper dois um três nove vinte e dois trinta. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete e quarenta. Repita. Sete e quarenta. E Giovana, o presidente Lula está convocando governadores e prefeitos de capitais para uma reunião hoje, é isso? Exatamente, Clemente. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião com os vinte e sete governadores de estado e os respectivos prefeitos de suas capitais para uma reunião hoje. A pauta do encontro será os ataques antidemocráticos contra as instituições públicas brasileiras e a depredação do patrimônio realizadas durante a invasão da Praça dos Três Poderes ontem em Brasília. O objetivo do presidente é dar uma resposta institucional aos crimes ocorridos. Ontem o Fórum dos Governadores chegou a se reunir por videochamada para discutir os ocorridos e prestar solidariedade ao presidente eleito. Ora, sete e quarenta e um. Repita. Sete e quarenta e um. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pão. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela La Liga, o Real Madrid perdeu. O time de Carlo Antilotti teve má atuação e foi derrotado pelo Vídea Real por dois a um jogando fora de casa. O Real Madrid segue com trinta e oito pontos. E a partida diante do Vídea Real foi histórica para o Real antes mesmo da bola rolar. Pela primeira vez em sua história de quase cento e vinte e um anos, o Clube Merengue levou a campo um time titular sem pelo menos um jogador espanhol. Já o Barcelona venceu o Atlético de Madrid fora de casa e abre vantagem na liderança do espanhol. Dembélé fez o único gol do jogo no Metropolitano e o time comandado por chave e fica a três pontos à frente do Real Madrid na classificação. Pela Copa da Inglaterra, com grande atuação do argelino Riad Mahrez, autora de dois gols, o Manchester City goleou o Chelsea por quatro a zero em casa e avançou a quarta fase. O Manchester United segue vivo, os Reds receberam Everton e o time de Eric Tenhagen venceu por três a um. Já o Tottenham contou com grande ajuda do seu principal jogador para garantir a classificação. O camisa dez Harry Kane marcou o gol da vitória magra do time de Antônio Conte por um a zero sobre o Portsmouth. No mundo do tênis, mostrando que está em um dos seus melhores momentos da carreira, Novak Djokovic derrotou o norte-americano Sebastian Corda por dois setes a um e conquistou a TP duzentos e cinquenta de Adelaide na Austrália. O Sérvio tem agora noventa e dois títulos na carreira, mesmo número do espanhol Rafael Nadal. Pelo mercado da bola, destaque do Atlético Paranaense em dois mil e vinte e dois, o atacante Vitor Roque já chama a atenção do futebol europeu. De acordo com a imprensa catalã, o Barcelona é o grande interessado no jogador de dezessete anos. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o time do Camp Nou se aproximou do furacão de Vitor Roque e fez uma sondagem pelo atleta. Ainda conforme o portal, o valor que o clube paranaense teria pedido para vender a joia foi de trinta milhões de euros, mais de cento e sessenta e oito milhões de reais. E o ex-jogador e técnico Zenedine Zidane recusou nos últimos dias uma proposta da CBF para ser o novo técnico da seleção brasileira. A informação é do jornal La Equipe. Segundo o veículo francês, Zidane não gostaria de assumir uma seleção que não fosse a francesa, que aliás, anunciou a renovação do vínculo com o Didier Deschamps, atual comandante, inviabilizando a chegada do ex-técnico do Real Madrid. E o primeiro grande slam da temporada de dois mil e vinte e três vai começar com um desfalque de peso. Carlos Alcaraz, número um do mundo e nova sensação do tênis, anunciou em suas redes sociais que não vai competir no Australia Open, que acontece entre os dias quinze e vinte e oito de janeiro em Melbourne, na Austrália. O espanhol de dezenove anos disse que sofreu uma lesão na perna direita durante uma sessão de treinos. E numa virada espetacular, depois de perder os dois primeiros setes, o Farmaconde protagonizou uma reação emocionante e derrotou o vôlei Renata por três setes a dois na Arena Farmaconde, na estreia dos dois times no retorno da Superliga masculina de vôlei. O Farmaconde subiu da sexta para a quarta colocação com vinte e um pontos. O time tem nove vitórias em doze jogos e poderia estar na segunda posição na classificação com vinte e seis pontos, mas foi punido com a perda de cinco pontos por parte da Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, que alega que a equipe escalou dois jogadores de forma irregular na primeira rodada da Superliga em outubro do ano passado contra o vôlei Renata em Campinas. O Farmaconde recorreu da decisão e espera recuperar os pontos. E para terminar, morreu ontem o maior hidro da história do Vasco. Roberto Dinamite faleceu aos sessenta e oito anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de dois mil e vinte e um e teve uma piora no quadro e foi internado na última quinta no Rio de Janeiro. Carlos Roberto Oliveira nasceu em treze de abril de mil novecentos e cinquenta e quatro em Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Mas Roberto Dinamite veio ao mundo em vinte e cinco de novembro de mil novecentos e setenta e um no Maracanã. Foi neste dia que o atacante então aos dezessete anos recebeu o apelido que marcou sua trajetória depois de fazer o seu primeiro gol pelo Vasco na vitória por dois a zero sobre o Internacional. A manchete do Jornal dos Esportes do dia seguinte foi a certidão de batismo. Garoto Dinamite explodiu. Este foi o primeiro dos setecentos e oito gols de Roberto em mil cento e dez jogos pelo Vasco o primeiro dos cento e noventa gols marcado no campeonato brasileiro marca que até hoje ninguém alcançou. Pedro Luiz de Moura direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã oferecimento Vinac Consórcios quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de quarenta e cinco anos. É especialista nisso. Na Vinac você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de noventa mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Sete horas quarenta e sete minutos. Repita. Sete e quarenta e sete. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira e empreendimentos imobiliários, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil e leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Sete e cinquenta e um. Repita. Sete e cinquenta e um. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis nesta segunda-feira posicionados em São José dos Campos, na Avenida Doutor Jorge Zarur, na área central da cidade. Velocidade máxima permitida nessa via é de oitenta quilômetros por hora. Teremos radar móvel também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, onde a velocidade máxima permitida é de sessenta quilômetros por hora. Vamos agora para a programação do Fumacê em São José dos Campos, na região sul. Jardim Satélite, Florada de São José, residencial Cidade Jardim, Parque Industrial e Condomínio Azaleia. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segundo informações dos aplicativos de trânsito e também informações dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, tem lentidão na altura do quilômetro cento e quarenta e cinco, próximo ali eh da igreja da cidade, a lentidão nos dois sentidos, tanto no sentido Rio de Janeiro, quanto no sentido São Paulo, segundo informações também dos aplicativos e dos nossos ouvintes, o problema por ali são obras na pista, não é um horário muito apropriado pra fazer obra, né? Vamos combinar, se realmente são obras, não é um bom horário. A partir de Guarulhos, pra quem vai no sentido São Paulo, também continua o problema por ali, tem lentidão na pista expressa a partir do quilômetro duzentos e nove, por causa do excesso de veículos, lentidão também nos pontos duzentos e quatorze, duzentos e dezoito, quilômetros duzentos e quatorze, duzentos e dezoito, já pela pista marginal, aí são obras, depois tem lentidão ainda na marginal, quilômetro duzentos e vinte e três, no trecho de Guarulhos, e na chegada a São Paulo, tem lentidão também na pista marginal, a partir do quilômetro duzentos e vinte e sete, reforçando aqui, que o rodízio de veículos está de volta em São Paulo, a partir de hoje, fique atento, rodovia Ailton Sena, segue também com trânsito fluindo com lentidão, no sentido São Paulo, trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro vinte, corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem também, não há problemas nesse sentido, mas ainda tem trechos com neblina e aí, é claro, atrapalha a visibilidade, além disso, tem tempo nublado, motorista tem que tomar bastante cuidado, aliás, atenção é a palavra de ordem, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação muito semelhante, trânsito normal, nesse sentido, não há problemas, mas tem tempo nublado, tem pistas molhadas, principalmente no trecho de serra, tanto da Oswaldo Cruz quanto a Tamoios, chegada a Caraguá, chegada a Ubatuba, com chuva nesse momento. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns trinta minutos para embarque e desembarque em ambos os sentidos, tem tempo nublado também por lá. E mais uma informação aqui para o motorista de Jacareí, que sai aí pela Getúlio Vagas em direção à rodovia Presidente Dutra, saia um pouco mais cedo, porque a situação já tá complicada aí, na saída. Também tá lá terminando a obra lá na terceira ponte, que deverá ser inaugurada agora dia doze, né? Semana amanhã estaremos aqui, né, ô Giovana? O secretário Jacareí falando, o Celso Florencio falando sobre esta inauguração e também a mala que acha ali que tem alguns trechos de hora que interditam para o asfalto, enfim, né? Aquele pareciga, né? Aí complica o trânsito geral. Mais claro do que siga. É verdade, é verdade. Agora eu tô dando outra ideia também que veio lá aí, Giovana, sendo ouvido de Jornal da Manhã, pra gente antecipar o ano que vem é o verão, né? Porque esse verão é só chuva e frio, né? É, não. Frio, né? Você quer passear, faz frio. Na verdade. Então, não vou porque tá frio, né? Duma semana que vem, deixa chove. É, mas fica tranquilo. Principalmente litoral norte do estado, né? Impressionante isso, né? Mas fica tranquilo, Clemente, que em julho a gente vai ter um sol de rachamamona, como diz o povo lá no interior. Fica tranquilo, julho tá chegando. Então tá bom, ora. Sete e cinquenta e cinco. Repita. Sete e cinquenta e cinco. E os novos agentes contratados pela Prefeitura de São José dos Campos para atuar no Departamento de Fiscalização de Posturas, conheceram o CSI, o Centro de Segurança e Inteligência. A visita fez parte da última etapa de treinamento do grupo que já está atuando nas ruas. O CSI e os fiscais aprenderam como o uso da tecnologia das câmeras inteligentes pode ajudar a manter a cidade organizada, limpa e sem poluição visual. Com o CSI, o agente fiscal consegue localizar em tempo real possíveis situações que irão demandar a ação da fiscalização municipal, seja na parte lucrativa e preventiva, como também em situações que ferem a lei, como o aparecimento de comércio clandestino. No último semestre do ano passado, monitoramento da fiscalização no CSI identificou quatrocentas e dezoito ocorrências, das quais cinquenta e sete viraram notificações e autuações aos infratores. Inclusive, Giovanni, nós estivemos lá, eu, você, o Eloy, enfim, né? Você esteve lá, você não me lembra, acho que não, né? Não sei, não foi, não, né? Não, não foi. É de cair o quicho, né? Realmente uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, né? Como é que a tecnologia, né? Uma câmera de vídeo lá na ponta lá da daquela do Arca da Inovação, na na Ponte Saiada, né? Por exemplo, e de repente consegue buscar um carro a quase cinco quilômetros de distância. É algo realmente impensável a a questão de dez, quinze anos, né, Eloy? Sem dúvida, eu acho que isso é uma prova de que há salvação, Clemente, a tecnologia utilizada de uma forma positiva, construtiva e em benefício dos cidadãos da cidade. Isso sim é uma maneira bacana de usar a tecnologia, né? E a a identificação facial é foi o que mais me chamou atenção, né? Nos recursos do CSI, realmente também muito interessante, né, Clemente? Não só a identificação facial, mas também a leitura de placas, né? O famoso OCR. Carros roubados, assaltantes, homicidas, todos foram presos pelas câmaras do CSI aqui em São José. Exatamente. E o governo do estado publicou na sexta-feira a nomeação do novo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, DER. Sérgio Henrique Codelo Nascimento, que estava na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, em São Paulo, a partir de agora, assume o Departamento de Estradas de Rodagem, DER, órgão responsável por administrar o sistema rodoviário estadual. Coronel Codelo construiu carreira no Exército Brasileiro, onde atuou por dezessete anos em diversos batalhões de engenharia e coordenou obras de grande porte em rodovias. Foi superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre dos Estados do Pará e Amapá. Formado em engenharia pela Academia Militar das Agulhas Negras, também possui graduação em administração e é mestre em operações militares. Sete e cinquenta e oito. Repita. Sete e cinquenta e oito. E vamos ao destaque final. Deve começar a funcionar em março, em uma rodovia brasileira, a primeira praça de pedágio, com um sistema que permite a cobrança da tarifa de maneira eletrônica, sem que haja necessidade de paradas ou mesmo redução da velocidade. Esse sistema é batizado de free flow, um termo em inglês que na tradução direta significa fluxo livre. Já é realidade em diversos países do mundo. Mas aqui no nosso país, por enquanto, só consta na teoria de editais de concessão em rodovias. E é justamente um trecho sob concessão privada da rodovia Rio Santos, a BR-101, entre Ubatuba, São Paulo e Rio de Janeiro, que deve receber a nova tecnologia. Além de não precisar que o carro pare, nem diminua a velocidade. Para que seja feita a cobrança, o sistema de fluxo livre também possibilita que os valores devidos sejam proporcionais ao trecho da via efetivamente utilizado pelo motorista. Embora a cobrança nessa rodovia em questão não a ser feita assim. De acordo com especialistas em tráfego rodoviário, passar pelas praças de pedágio sem a necessidade de parar, traz ainda outras vantagens. Especialmente no caso de veículos maiores, como caminhões e ônibus. Sem tantas reduções pelo caminho, o motorista economiza em itens como freio e óleo, sem falar no tempo perdido nos momentos em que se formam filas nas praças de pedágio em razão do excesso de veículos. Oito horas. Repita. Oito horas. Essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Manifestantes invadem Congresso, Planalto e STF e presidente decreta intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Rodízio de carros em São Paulo volta a vigorar hoje e placas com finais um e dois não circulam entre sete e dez amanhã e entre cinco da tarde e oito da noite. Canteiros centrais são removidos para melhorar fluxo no acesso à zona norte em São José dos Campos e prefeitura distribui manual de boas práticas náuticas em Caraguatatuba. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.